NoTag Games de volta Então cruzado, dessa vez um vídeo rápido aí Um vídeo só de um aviso pra vocês Todos os inscritos aí que acompanham o canal Ou até quem não é inscrito Que eu acredito que nem está vendo esse vídeo Quem não é inscrito, mas enfim Todo mundo aí Que for na BGS Brasil Gaming Show que vai acontecer o evento Em São Paulo Eu vou estar presente Foi nos dias 10 e 11 de outubro No sábado e no domingo Vou estar lá a partir de 2 horas da tarde mais ou menos Sábado eu vou chegar Umas 10h20, 10h30 No aeroporto de Guarulhos E vou ficar até segunda-feira Porém segunda eu não vou ir no evento Vou ir só sábado e domingo Então quem for no evento E quiser me encontrar lá Sei lá, tirar uma foto, trocar uma ideia Então vou estar lá na BGS 2015 E depois disso, né? Depois de eu ir na BGS Eu vou trazer pra vocês no canal Vídeos e fotos Lá de São Paulo Nesse evento que eu acho muito foda Sempre foi meu sonho ir E dessa vez eu vou estar lá presente No evento Então é isso aí, Guarulhos Um vídeo rápido Um vídeo só pra dar esse pequeno aviso Em breve terá vídeos do evento Que vai acontecer no dia 10 e dia 11 Quer dizer, vai acontecer em mais dias Mas eu vou ir nesses dois dias São um final de semana Aí, beleza? Então quem não está inscrito no canal ainda Se inscreva Deixa o gostei nesse vídeo Compartilha aí também Pra ajudar Pra mostrar pra mais pessoas Então, um abraço e Falou!